É mais um momento que, infelizmente, até o presente momento, a gente não notou nenhum representante do governo do Estado. Abriu-se, sim, uma mesa de negociação, onde no dia 30 teremos uma rodada, mas o que nos preocupa é que no dia 12 todas as especialidades que estão no movimento paredista enviaram o Planserv por e-mail, arquivos com a proposta de uma atualização das tabelas, não somente perpassando por preços, por valores de honorários, como também atualizando procedimentos, tentando trazer para o usuário uma ampliação do rol de cobertura e, até o presente momento, nenhuma das especialidades recebeu algum aceno de que essas propostas tenham sido averiguadas pelo... Essa tabela está de que ano? Temos várias especialidades. Algumas especialidades estão com tabela defasada de 10 anos, outras com 5 e outras trabalham até com tabela de 1992. E, por outro lado, sendo a competência da Saeb, que é a administração, mesmo assim o secretário de saúde se pronunciou, o próprio governador também, dizendo que a situação de algumas categorias estava sendo resolvida. Eu queria saber somente como é que funcionaria uma cirurgia onde várias especialidades cirúrgicas importantes paralisaram. Iniciamos com 10, agora são 15 e já com véspera de ampliar para a cirurgia plástica também. Então, é complicado, porque ter feito um acordo com os anestesistas não significa que teremos cirurgiões. Então, o binômio cirurgião anestesiologista é inseparável, entendeu? É, para aplicar anestesia para quem, então? Para quem? Exato. Para dormir um pouquinho? Vai. E, então?